As festas juninas estão chegando, enquanto para uns é tempo de comemoração, para outros motivo de preocupação, porque elas trazem a tradição de iluminar o céu com balões coloridos. Mas por trás disso, um perigo que deixa bombeiros e pilotos de avião em alerta. Um balão pode provocar acidentes graves e até mesmo a queda de uma aeronave, além de danos ao meio ambiente. Nós temos registros de balões com 40, 50 metros de altura, capazes de carregar uma carga de fogos de uma tonelada e meia. Então, imagine a força de impacto que um balão carregando uma carga dessa pode gerar numa aeronave que está voando a 430, 450 km por hora. O corpo de bombeiros alerta a população quanto aos riscos de incêndios florestais provocados pela prática de soltar balões, principalmente nesta época, próximo às festas juninas, que também é o período da estiagem, que vai de maio a outubro. A combinação de baixa umidade relativa do ar e alta temperatura provoca o ressecamento da vegetação, o que contribui para combustão e propagação do fogo nas matas. Um balão desse pode acabar gerando um grande incêndio florestal, o que prejudica a saúde, principalmente de crianças e de pessoas mais idosas, com problemas respiratórios. Então, é nessa época que os hospitais começam a ficar cheios por conta da baixa umidade, por conta da poluição. E lembrando que soltar esse tipo de balões é crime, pela lei de crimes ambientais, então a 9.605. Esse é o artigo 42, prevê isso como crime, podendo ter detenção e multa.